30 dias e um plano, não o contrário. Fala, Tanquinho. Fala, Tanquinha. Tudo bem com você? Guilherme falando aqui e eu queria trazer uma reflexão bem interessante que está na minha cabeça desde ontem, né? Acontece que ontem a gente publicou no YouTube um vídeo falando da dieta PE. O que é esse conceito de dieta? Qual é a questão da relação da proteína com a energia? A gente, inclusive, acabou traçando nesse vídeo, que ficou bem completo, um paralelo entre a dieta PE, a dieta low carb, a dieta cetogênica. E a gente já falou de outras abordagens no passado que podem funcionar para várias pessoas. A gente falou de uma dieta ovo-lacto-vegetariana, a gente falou de dieta carnívora, estritamente produtos de origem animal. A gente falou de todas essas abordagens e para cada uma delas tem jeitos certos e errados de você fazer. O que eu quero dizer com isso, né? Um vegetariano que come só batata frita e refrigerante não está tendo uma dieta vegetariana saudável. Uma pessoa carnívora que come só salsicha não está tendo uma dieta carnívora saudável. E, simplicamente, uma pessoa que come só óleo de soja o dia inteiro não está tendo uma low carb saudável. E você entendeu a ideia. O que a gente quer dizer é que para cada uma dessas estratégias tem jeitos certos e errados de você fazer. E que podem trazer resultados bons ou ruins, dependendo de como você fizer. Mas, além disso, né? De você ter jeitos certos e errados de colocar esses conceitos em prática, é importante notar que quando você tem um bom plano para seguir, é interessante você colocar ele em prática e deixar um tempo para os resultados agirem. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você tenha um plano que é ali o melhor de cada uma dessas estratégias, que é o que a gente tenta fazer lá no nosso cardápio tanquinho. Vou deixar um link para você conhecer aqui embaixo. Daqui a pouco a gente fala mais dele. Mas, vamos supor que você tenha esse plano. E aí você começa a fazer. É um cardápio que é bem baseado em low carb e cetogênica, com espaço para personalização. E você começa a fazer. E você começa a fazer. Faz uma semana, faz duas. E aí você descobre a dieta PE. E acha que não. Agora é isso que vai mudar o jogo. E você começa a fazer. Faz uma semana disso. Aí você vira e fala. Hum, mas alguém me falou que o leite e os laticínios são inflamatórios. Vou cortar todas essas coisas. E você faz isso por mais três dias. Aí você vira e fala. Não, a carnívora é um poder. Vou fazer a carnívora. E faz isso por três dias. E aí depois, você volta para o primeiro plano que você tinha. Faz uma cetogênica. Aí depois fala. Não, vou colocar uns carboidratos depois do treino. Vai virar uma low carb. Vou comer feijão, porque tem uma parte de amido resistente. E vai fazendo esse samba do crioulo doido. O que vai acontecer? Não vai dar tempo de você ver os resultados de cada uma dessas estratégias se manifestando. E pior ainda, você nem vai aprender nada com isso. Porque não dá tempo de você ver os resultados, sentir no seu corpo, fazer um diário. Ah, hoje eu comi isso, estou comendo isso já faz dez dias, me sinto dessa forma. A balança ainda não baixou, mas já me sinto mais desinchado, me sinto mais leve. Então, vou manter esse plano e ainda mais um tempinho. Aí o peso começa a baixar. Às vezes essas coisas, essas flutuações acontecem. Enfim, é mais importante você ter um bom plano e seguir ele do que ter dez bons planos e seguir um a cada dois dias. Por isso que eu abri esse áudio falando para você um plano e trinta dias. E não trinta planos diferentes, cada um durando um dia. Porque é assim que você consegue ver resultados. Feliz ou infelizmente, tem muita informação disponível nos dias de hoje. No nosso próprio site, no nosso canal do YouTube, a gente explica sobre várias estratégias diferentes. Como eu mesmo mencionei já, ovo lacto-vegetariana, low carb, cetogênica, paleo, slow carb, primal, dieta da proteína, essa relação da proteína e energia, dieta carnívora e por aí vai. Porém, mais importante do que ter esse monte de informação e tentar ficar viciado com cada uma delas o tempo todo, né? Ficar mudando, mudando, esperando a dieta perfeita. É você pegar um plano razoável, bem sensato e comprovado pela ciência e seguir ele de uma maneira que seja sustentável. E com o tempo você pode fazer adaptações. Você vai colocando alguns alimentos que você percebe que fazem bem para você. Vai tirando outros que não te fazem sentir tão legal. Vai percebendo alguns padrões, tipo, ah, eu gosto de fazer jejum de segunda a sexta, não tomo café da manhã. Mas de fim de semana, minha família gosta de tomar um café da manhã mais demorado, um brunch. Então, eu vou comer de manhã no domingo, por exemplo, mas à noite eu não tenho fome, então eu vou pular o jantar. Você vai adaptando, vai inserindo as coisas. Mas é importante você ter um plano e seguir de alguma forma antes de sair fazendo mudanças loucas. Então, é mais legal você ter esse plano. E se você não tem um plano ainda, se você ainda não tem um plano de dieta estipulado, não sabe como fazer esses ajustes, não sabe como montar um cardápio realmente saudável e gostoso para você, eu queria te convidar para conhecer o cardápio tanquinho. O cardápio tanquinho pega os melhores pontos das dietas low carb e cetogênica, baseado no conceito de comida de verdade, colocando muitos nutrientes e muito sabor na sua mesa e te ensina como, a partir desse plano, você fazer os ajustes e montar a sua dieta para emagrecer com saúde. Esse plano já ajudou mais de 12 mil pessoas, no momento que eu estou gravando esse áudio, a emagrecerem com saúde e eu tenho certeza que pode te ajudar também. Vou deixar o link aqui embaixo para você conhecer. E para qualquer um desses outros assuntos, se você tiver curiosidade, procura no Google e digita Senhor Tanquinho e o assunto em questão que você encontra algum conteúdo nosso. Senhor Tanquinho, dieta carnívora. Senhor Tanquinho, dieta vegetariana. Senhor Tanquinho, dieta PE. E por aí vai. Mas eu vou deixar aqui embaixo só o link do cardápio tanquinho, porque eu acredito que você não precisa de toda essa informação necessariamente para ter resultados, e sim de um plano que funciona. Vai ser um prazer ter você com a gente lá no cardápio tanquinho. A gente vai disponibilizar as aulas, tem algumas aulas bônus também que eu preparei para você, que estão escritas e descritas aqui na página que eu vou deixar de apresentação. E a gente vai tirar suas dúvidas também, se você tiver qualquer problema, de entender os conceitos que nós vamos trazer para te ajudar a emagrecer com muita saúde. Beleza? Nos falamos lá dentro. Forte abraço!